E teve mais um vazamento de Andrew Garfield em Homem-Aranha 3 no E-ROM? Tá difícil de esconder, né, Sony? Então, fica aí! Fala, pessoal! Eu sou Luciano Teixeira e agora vazou uma propaganda em que aparece o Andrew Garfield exatamente nela. É claro que são coisas que a gente precisa sempre desconfiar, mas se tratando disso, eu acredito que seja real. Eu também. O marketing de Homem-Aranha 3 tá gigante, vai ter de tudo. Bala, salgadinho, brinquedo, caderno, lancheira. E chegou a hora dos produtos que já estão prontos começarem a ser vazados. Por quê? Porque eles já estão prontos pra distribuição. Então vai aparecer ali, uma hora vai aparecer o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, e uma hora eles vão ter que ser distribuídos. Porque o marketing do filme, o marketing de vendas, ele tem que começar a se adiantar. Mas o que vazou foram imagens daquela bala Stittlers, que é aquela bala colorida que todo mundo já comeu, tenho certeza disso. E um site vazou, diversas fotos e imagens da divulgação do produto que está sendo vendido. E tinha lá imagens do Tom Holland, mais imagens do Tom Holland e um monte. E no meio perdida lá, tinha o do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Não necessariamente a foto do Andrew Garfield, mas a foto do Homem-Aranha, já vestido com capuz e tudo. Claro que pode ser simplesmente um erro de quem está fazendo isso, quem criou ali a arte e tal. Pode ter pego do Google lá qualquer imagem e ter colocado ali e colocou a imagem do Andrew Garfield errada. Mas eu não acredito nisso, é muita coincidência. É impossível. Então está na hora da Sony começar a mostrar realmente, porque está difícil. Está difícil de segurar, porque as coisas estão começando a vazar já há um bom tempo. E é impossível não ter, né, Andrew Garfield e Tobey Maguire nesse filme. E os produtos já estão todos aí para serem comercializados. Então vai começar a vazar. Vai começar a vazar de tudo aí nos próximos dias. Vai vazar mais coisa? Pode ter certeza disso. Que tudo isso, toda essa coisa de vazamento vai acabar quando sair o segundo trailer de Homem-Aranha 3. Em seguida, acredito que em novembro, início de novembro, sai o trailer e aí acaba o mistério. Porque esse trailer com certeza vai revelar os dois personagens lá. E aí sim parte para uma segunda parte do marketing. Porque a primeira foi aquela do mistério. Não lançava nada, não saía nada. Eles deixavam escapar uma coisinha ou outra aqui, vazavam uma coisa, vazavam outra. Tudo isso proposital. Isso colocou o hype lá na lua, né? Porque todo mundo começou a teorizar, teorizar, teorizar. E foi teoria pra caramba até agora. Um monte de teoria não para. Mas depois do trailer, depois da confirmação de Tobey Maguire e Andrew Garfield, aí a coisa muda. Aí o marketing vai cair em cima de uma forma assim muito forte. Chega final de ano aí, pode ter certeza, dezembro. Vai ter Homem-Aranha em tudo que é lugar. E pode ter certeza, não vai ser só Homem-Aranha do Tom Holland. Só falta realmente a confirmação oficial. Mas calma que tá chegando. O trailer vai confirmar, pode ter certeza. Então era isso, pessoal. Até mais.